Olá amados, amor de Deus, após o Senhor. Ei, você tem que ver para você crer? Hum, cuidado hein? João 4, 24 Deus é Espírito, importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Nós somos corpo, alma e Espírito. Somos feitos a imagem e segurança do Todo-Poderoso. Porém, contudo, entretanto, você está duvidando, você tem que ver algo para você crer que seja de Deus? Porque você vai acreditar numa imagem feita por mão de homens, uma imagem de barro, uma imagem muitas vezes de prata, de qualquer metal. Não é certo vocês fazerem isso, você é como Timóteo, tem que ver para crer? Portanto, você precisa mudar a sua fé. Creia, o Todo-Poderoso Deus é Espírito. Ele não é de carne, não. Ele não é de barro, não. Ele não é de pedra, não. Ele não é de metal, não. Ele é Espírito. Você quer sentir a Deus? Clame. Todas as vezes você sentir um arrepio nos seus pelos do braço, tudo, no corpo todo. É a unção, é a presença de Deus, é a unção de Deus sobre a sua vida. Você não precisa se esperar em ver algo para crer que Deus existe. Por Deus é Espírito. Em nome de Jesus, não faça isso. Não precisa ver para crer. Sinta para crer. Em nome de Jesus, amém.